Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês no dia de hoje. E hoje eu estou visitando Adriene Gomes Ferreira Yassine. Ela é neurocientista e mentora de imagem e desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos bater um papo bem gostoso sobre o evento que acontece no dia 18 de novembro. Está pertinho, né gente? Dia de Estilo 2023. Segunda edição com roupas para trabalhar. Tudo bem contigo? Tudo bem, que prazer Tamiris, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, pela sua visita, muito iluminada. Esse encontro é só para mulheres? Não, não. Dia do Estilo é um encontro aberto para homens e mulheres e que tem um único objetivo. Se você quer impactar pela sua imagem no ambiente corporativo, nas suas relações profissionais, no seu network, então combina com você ir ao Dia do Estilo. Agora vamos falar um pouquinho então da sua presença, da sua pessoa vestimenta, que deu impacto. Agora, o gostoso é ver ela falar a respeito. O que que você quer impactar? Isso. A gente começa por aqui. Então, vamos lá. Sempre, né? As pessoas me procuram e falam assim, ah eu quero ser uma excelente palestrante e eu tenho muitos clientes na área de oratória e às vezes a fala está perfeita, mas eu preciso encantar o outro antes dele começar a falar. Isso vem à imagem, mas essa imagem ela deve ser planejada, como tudo. A minha formação de origem é planejamento estratégico e eu acredito, eu tenho certeza disso, eu já vivencio isso há 30 anos, de que tudo que se faz de forma planejada e estrategicamente os resultados são melhores. E por que não fazer isso com a imagem? A pergunta é qual é o seu objetivo de imagem? Tudo parte daquilo que você quer entregar. Então, eu quero entregar a autoridade. Eu tenho então vários vários elementos, vários elementos, conjuntos de estilo, de elementos específicos de imagem que podem entregar autoridade. Mas eu tenho, por exemplo, um jornalista que ele me procurou e ele não queria entregar autoridade. Ele queria entregar entretenimento, porque é a área dele, ele faz viagens, ele viaja o mundo inteiro e registra essas viagens. Qual é o objetivo dele? Não era entregar autoridade, era entregar flexibilidade, acessibilidade. Então, com certeza, a indicação de traje para ele não era um traje rígido, formal, como uma alfaiataria. O nível de formalidade para esse traje não chegava nem muito perto do semi-formal. Então, todo o look, todo o planejamento dele foi em cima do casual, porque o objetivo de imagem dele combina com isso. Verdade. Agora, vamos imaginar uma palestra onde só se usa polo, uniforme e são pessoas de autoridade. Como fica? Qual o objetivo do orador dessa palestra? Aquele orador foi contratado para falar sobre motivação, para falar sobre espírito de equipe. Então, o objetivo dele é acessibilidade, ele deve estar muito próximo do público dele. Eu não sugiro que ele vá com uma camiseta polo, porque senão parece que ele está uniformizado junto com todo mundo. Mas ele vai ter que estar usando algo muito casual, um pouco diferenciado, mas para que haja conexão e harmonia entre ele e a palestra. Agora, se mesmo que todos estejam indo de camiseta polo e o objetivo da palestra seja planejamento estratégico, gestão de líderes, gestão do tempo, gestão de carreira, sejam temas estruturantes para a organização. E eu tenha nessa palestra as autoridades que você me falou, eu sugiro que o grau de formalidade deve subir. Então, deve sair do casual, que são o uso das camisetas, passar pelo menos para o semi-formal e se você quiser realmente impactar no nível mais alto, eu acredito que cabe o formal, o nível de formalidade. Se a gente tirar o terno completo, se a gente usar partes da alfaiataria separadas, como uma calça e uma camisa, eu vou ficar no semi-formal. Quando eu levo todo o pacote, que é o terno do mesmo... É formal. Aí é formal. Então, eu tenho que usar o terno do mesmo tecido da calça, com meia da cor do sapato, com cinto, com camisa e com gravata. Autoridade. Autoridade. Essa seria um dos níveis de autoridade máxima. Mas se eu errar na cor ou no tecido, eu vou perdendo autoridade. Você falando assim, gente, mas eu vou comentar algo assim que acaba acontecendo muito e a gente passa a observar isso, né? O que que acontece? Vamos imaginar uma festa, né? Bacana. A mulher vai para o salão, ela se arruma toda, um penteado bonito, uma maquiagem legal, um vestido bonito, que geralmente é vestido, né? E o homem vai de camisa social, calça jeans, né? E coloca um sapato lá, né? Como dizem, meia boca ou um tênis e acompanhando a esposa, né? A sua companheira. Não precisa ser, lógico, a esposa, mas ele está acompanhando a pessoa. É muito deselegante. Aí a gente tem outros problemas que não é só estilo, né? A gente tem outros problemas. A questão do relacionamento. Quanto a minha imagem impacta na carreira do outro. Quanto que o outro é realmente importante para mim. Porque essa é uma discussão muito gostosa para se ter em casa. Olha, meu amigo, meu marido, meu namorado, minha amiga, minha namorada. Qual é a importância desse evento para você? Ah, não, meu amor. Tranquilo. Não tenho interesse no meu trabalho nenhum. É só uma coisa de lazer. É só entre amigos. É uma reunião íntima. Ok, vamos mais à vontade. Não, meu amor. Esse é um encontro muito importante para mim. Eu vou estabelecer vários networks. E é importante que você me acompanhe nesse objetivo. Percebe a diferença? É muito além da roupa. É muito além. É muito além da roupa. É muito além da roupa. É por isso que é muito gostoso perceber estilo e moda nessa minha visão de neurocientista. Porque você primeiro deve sentir e depois vestir. Vestir é uma consequência do sentimento que você já racionalizou. Agora nós vamos falar desse encontro dia 18, então, porque ela tem muitas novidades. Vamos lá. Fique bem à vontade, então, para falar o que vai acontecer de 18, o que as pessoas que estão inscritas já para este encontro irão encontrar. Bom, esse é um evento único. Nas redes sociais... Segunda edição, gente, lembrando. Isso. E ele já está nas redes sociais com uma frase de copyright, de abertura de legenda, dizendo o maior e melhor evento de estilo da nossa região. Por que tanta ousadia? Porque verdadeiramente ele é. Ele foi um evento que nasceu a partir de pesquisas muito profundas no mercado. Nós avaliamos por mais de 14 meses estudando o que realmente falta para a nossa região. Então, faltava muita coisa na área de estilo. Desde a parte de planejamento estratégico da imagem, quanto a espaços de promoção dos nossos talentos. Então, o Dia do Estilo 2023, ele conta com cinco. Isso mesmo. Cinco espaços estrategicamente pensados para acolher bem as pessoas. E o primeiro... E as pessoas costumam brincar comigo, o meu staff, as pessoas falam... Ah, eu sou o queridinho. Gente, eu gosto de todos os espaços. Mas o hall, eu vou encantar você, é um hall que valoriza os nossos artistas regionais e locais. Todos renomados nacional e internacionalmente, que vão fazer uma mostra de arte. Quando em Foz do Iguaçu e região, somos convidados para uma exposição de arte. Como isso é raro e você vai ter isso no evento, isso vai ser o meu convite, a minha forma de alegrar a sua vida com a beleza da arte. Logo depois desse espaço, nós temos o espaço Selfie, que é o espaço para você registrar o seu momento comigo. Vai ter plataforma giratória, túnel de luz e vários lounges assinado pelo Calé de Baracate. Gente, é um profissional que está em Foz há muitos anos. Muito reconhecido, tem trabalhos maravilhosos, premiados também nacional e internacionalmente. E ele está ali assinando os espaços para você se sair bem nas suas redes sociais. Olha que delícia. O terceiro espaço é cheiro de café e coisas boas. Cheiro de café e coisas boas. Como todo bom brasileiro, eu também adoro café. E não ia deixar de preparar um lugar bem gostoso para você estar tomando um cafezinho a cada pouco. E também começar o seu processo de network. Como o ideário desse projeto é estabelecer network meu com as pessoas, as pessoas entre elas e a comunidade, nós montamos então o nosso quarto espaço, que é o pátio de negócios. Que na primeira edição contou com 10 empresários. Esse ano o espaço está aberto para 20 pessoas. 20 empresas, gente, que vão estar ali comercializando produto, serviços, falando das suas histórias, conhecendo pessoas e nada melhor para estabelecermos melhores relacionamentos do que um pátio de negócio. A ideia é de trazermos para Foz do Iguaçu no futuro feiras maiores. Onde a gente possa trazer patrocinadores maiores, pessoas que possam realmente contribuir com o mercado local. E o quinto é o meu espaço. É o espaço de alta performance, onde vai ter um show para vocês. Vai ser muito lindo, com uma iluminação maravilhosa. Tem uma equipe linda de produção. Eles são altamente capacitados, então eles vão encantar vocês. Tem pessoas importantes que vão estar comigo nesse espaço. Eu vou estar responsável por toda a formação. Mas nós vamos ter uma sessão de alongamento. Vamos ter sessão de dança sempre, porque eu quero gravar você dançando comigo. E vai ser muito legal. E é lógico que eu não poderia, neste momento, deixar de escolher uma estrela para fazer a abertura do meu evento. E aí fica a surpresa para vocês, que ela vai estar lá linda, fazendo, ciceronando vocês, recebendo vocês e me anunciando logo depois. Então, para os casais, viu? Não é só para as mulheres. Isso mesmo. Levem seus parceiros para eles pararem de passar vergonha em vocês, hein? Os meninos dão mais trabalho que as meninas. Verdade. Apesar que esse ano eu não posso nem mais falar isso, porque eu estou cheia de clientes meninos e estão arrasando. Estão arrasando no planejamento. Eu não vou falar que todas as mulheres, elas estão preocupadas com o seu visual. Tem mulheres que não se preocupam com isso. E tem homens também que não se preocupam com isso. Então, por isso que um evento desse vem para te dar um up. Sim. E aí, então, você me deu uma oportunidade maravilhosa com essa frase de quem não precisa se preocupar com a imagem, né? Há muitos anos atrás, antes de iniciar as minhas formações em imagem, eu sempre dizia que conteúdo é tudo. Porque eu sou da área da comunicação. Minha primeira formação foi em jornalismo. Então, quando eu me formei, para mim o texto. E lá nos meus 20 aninhos, eu era muito focada. E por conta da minha religiosidade, por conta da minha criação, da minha cultura, conteúdo era o máximo do máximo. Fundamental. Só que com o tempo, eu fui percebendo que é como se fosse uma nozes quando você tira da árvore, né? Você nem imagina que é uma nozes. Porque é uma bolinha esverdeada e você tira, aí você tira aquela casca verde, daí você encontra a casca dura, aí você quebra a casca dura e encontra nozes. Se eu não tivesse dentro da minha mente a imagem da nozes, eu não a reconheceria no pé de ar. Você não saberia o quê? Eu não a reconheceria. E muitos talentos hoje são desperdiçados. Muitas felicidades não são percebidas e entregues. Porque eu estou vendo a fruta ainda dentro de uma capa de que não é necessário. E é verdade, falou tudo. Então, eu acho que vem a calhar, né? Esse segundo encontro. Eu estarei participando também. Eu gosto muito. Eu gosto de, é claro, sempre estar bem vestida. E daí nós... O que é que eu vou enfrentar na cidade de Foz? É uma cidade bem mais quente. E como você se vestir com autoridade? Como você se vestir bem? Eu sou apaixonada por camisas. Eu gosto de camisas. Aos 47 graus em dezembro. Então, eu acho que eu vou esperar o evento dia 18, que com certeza ela deve falar. Nos dias quentes, mulher, você pode vestir assim. Não, eu tenho que ir pra ouvir isso, porque eu já estou preocupada agora. Ela me preocupou. Calma, calma. Que Foz do Iguaçu tem uma beleza única. Você vai se apaixonar pela nossa cidade. Eu te garanto. Mas não será pelo nosso clima. Não será pelo nosso... Você não vai conseguir mudar. Não, você não vai se apaixonar pelo clima. E você vai fazer parte de um movimento coletivo. A gente se entende. Sabe? A gente olha um pro outro no verão e a gente fala, eu sei o que você está sentindo. Calma. Estrutivo, eu sou preta. É, assim, você vai sentir esse clima de união. Mas, o que tem Foz do Iguaçu, que não tem em nenhum lugar do mundo, é um povo animado demais. É? É um povo muito festeiro. São pessoas sorridentes, acolhedoras. E nós temos o hábito de acolher, porque somos uma cidade de turismo. E nós estamos prontos pra dizer, oi, como vai? Tudo bem? E a gente recebe isso nas lojas, nos shoppings, nas ruas. Então, Foz, você vai se apaixonar por ela. E fora, que nesse evento, você vai aproveitar e conhecer as artistas que são fenomenais. Fenomenais. Você vai ver peças únicas, 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 únicas. Você vai se apaixonar. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o seu recado e fazer convite para as pessoas. Quem não se inscreveu, quantas pessoas você está aguardando para o dia? Gente, isso é bem importante. Obrigada. O evento é muito exclusivo. Só teremos 150 vagas. Não vai ter venda no dia. Não tem cortesia no dia. Não tem nenhum tipo de entrada. Nada, nada. Não tem como. Por quê? Não é porque eu não queira te receber. Mesmo que sobre cadeiras, eu não tenho condições de te receber. A organização. Por conta das ferramentas do evento. Você vai fazer testes lá e esses testes vão estar prontos antes de você chegar. Como eu quero te receber? De uma forma muito VIP, te dando todo o atendimento especial que você, sendo essa pessoa extraordinária que você é e merece ter o melhor evento, eu preciso estar pronta pra você. É por isso que não teremos nem vendas, nem nenhum encaixe no dia. As vendas estão lá no meu Instagram. É só na bio acessar o link que você vai direto pra página de vendas e garanta o seu ingresso. Qualquer problema, a plataforma não funcionou, não estou conseguindo, me chama no privado no Instagram e pronto. Eu vou estar ali prontinha pra te ajudar. O meu staff também. O meu staff tem acesso ao meu Face, ao meu Insta, toda a minha rede social e tá todo mundo atento, com o maior carinho, esperando você pra que você possa impactar verdadeiramente o seu ambiente de trabalho. O Instagram é Adriene Gomes Ferreira Iacine. Tá? Super tranquilo. Eu vou deixar um QR Code pra você, que aí você coloca nas redes também. Com certeza. A última pergunta minha, como que o pessoal deve ir vestido nesse dia? Como tem alongamento, tudo. Ele vai com roupinha. Por que que eu te contei? Agora eu tô preocupada. Olha, Felipe, você tá escutando. Vanessa, você tá escutando? Olha aí, ó, o pessoal da dança, do alongamento. Gente, se vistam como vocês, se sentem bem, tá? Porque ninguém vai ficar com as pernas pro ar, então pode sair, pode ir de vestido, tranquilo. E você dança lá no seu ritmozinho, né? Muito aberto, pouquinho aqui, do seu jeito, tá tudo certo. Mas eu peço uma coisa muito importante. Que você se sinta antes de chegar lá. Porque a partir da forma com que você chegar lá, do jeito que você estiver vestido, eu vou sentir você. E com certeza vai ser, assim, uma delícia perceber que você se preparou pra estar comigo. E posso contar um detalhezinho da minha roupa? Fica falando. A minha roupa, gente, foi assinada por um estilista que eu adoro, que é o dono da Splash no Brasil. Então, é uma roupa que eu gosto muito, é uma inspiração ao ferataria. E quando eu pedi, né, eu entrei em contato com a marca pedindo uma roupa pro evento. Uma roupa que ele tinha na grade. Ele falou, não, escolha o terno que você gosta e eu vou bordar exclusivamente pra você no seu evento. Então, assim, eu achei isso lindo. É um terno bordado. É um terno bordado à mão, pelo dono da marca. Pelo dono da marca. Então, assim, é lindo, sabe? E a Boutique Valentina, que fez esse meio de campo, esse network. Então, assim, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer todas as pessoas que querem estar comigo. Então, a Vanessa, dona da Linda Prata, vai estar junto comigo nos acessórios. Então, assim, tudo está sendo escolhido. Todo o meu planejamento estratégico de imagem está sendo preparado pra você se encantar, pra você se inspirar. E eu peço que você me inspire. Então, vá o mais lindo que você conseguir e eu vou estar muito feliz. Obrigada. Obrigada a você. Até a dia de sonho. Se não estiver quente. Vai estar quente e você vai igual. O ar-condicionado é bom. Tá bom, eu vou. Eu, a qualquer momento, nós voltaremos com uma matéria, depois do evento, com ela pra... Eu tenho um monte de perguntas, um monte de dúvidas. Eu não uso. Mas a gente vê no dia a dia as pessoas usando muito. Até em palestras, eu vejo muitas pessoas usando. Não sei se é correto ou não. Perfeito, perfeito, perfeito. É muita informação. Manda todas as dúvidas pra ela. Mande mesmo. Manda lá. É isso. Um e-mail da Tamiris, programa da Tamiris, arroba gmail.com. Tem o meu WhatsApp também, que é 24 horas de trabalho. Pode mandar. Vamos tirar as dúvidas. E esta matéria está lá no meu canal no YouTube. Então, entre lá, se inscreva, dê o joinha e deixe as suas perguntas também. Porque lá é o ponto das perguntas. Pode deixar. E todas as dúvidas de vocês, eu vou me dirigir a ela e ela estará respondendo. E assim é uma forma que nós teremos de manter vocês homens e vocês mulheres bem informados. E vamos se vestir bem, né? Vamos se vestir com classe para cada situação, né? Para cada evento. Tem uma vestimenta. Então, se é o extrovertido, vamos pôr uma roupa adequada. Se é uma palestra de negócios, network, por exemplo, vamos se vestir a caráter, tudo bonitinho. Vamos passar a autoridade. É isso que precisamos. Que Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito honrada com a tua visita. Obrigada. A qualquer momento, nós voltaremos. E o programa da Tamir está ficando por aqui. Desejo a todos vocês um bom descanso, beijos e abraços e até lá. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro